Fala galera, aqui é o T-Gameplay, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera, a gente segue com as nossas viagens aqui no E-Rotruck Simulator 2, nossa viagem de hoje foi um pedido feito pelo Carlos Daniel, ele pediu uma viagem entre Recife e Paulo Afonso, né, pela aviação Progresso, então aqui estamos saindo de Recife com um Invictus, né, de dois andares, bem bonitão, a Progresso, essa pintura da Progresso é bem legal, a pintura nova é mais bonita ainda, mas enfim, Sem mais longas, bora botar isso antes pra andar galera, obrigado mais uma vez pela participação de vocês, cada curtida que vocês deixam aqui no vídeo ajudam pra caramba o canal, então obrigado de coração mesmo galera, pelo carinho de vocês, é, só queria reforçar também que esse vídeo tá sendo gravado em 4K, então, se vocês já tem um monitor ou uma TV 4K, vocês já podem assistir esse vídeo com a qualidade melhor, tá bom galera? Assim como eu falei, quanto mais curtidas tem o vídeo, maior a chance desse vídeo ser mostrado pras pessoas que ainda não conhecem o canal, então, cada curtida de vocês funciona como se fosse um, entre aspas, um compartilhar, então, brigadão imenso galera, queria mandar um salve pra galera de Recife, pra galera de Paulo Afonso, e pra vocês que tão assistindo a live também, né, é claro. Banheira de ônibus, né, velho, na moral, bagulho gigante, velho. Bom, quem sabe a gente faz uma viagem sem acidentes, né, é o objetivo. Nossa, eu olhei, podia chorar que era da sertaneja, cara, é que eu vi o laranja em cima, o azul, esse Irizar fedorento. Cara, não consigo achar o Irizar bonito, cara, o Irizar e o 8 até que eu acho mais bonitinho, mas os outros, especialmente o Irizar PB, cara, ô bicho feio, mano. Aí, bom, a parte de viagem sem acidentes, né, aparentemente, não ficou muito clara, né, não tá sendo, cacete, também muda, vai mal, era 70 por hora ali, nem tinha visto. Caraca, olha o acidente, caraca, olha o acidente pegando fogo ali, meu irmão, caraca, olha só, é acidente aqui. Opa, pra cá que eu vou. Caraca, é acidente pra tudo quanto é lado, velho, que isso, gente, pode não. Bom, ninguém vindo. Nossa, deixa. Aproveitar que não tem ninguém vindo, a gente faz uma ultrapassagem segura aqui, né, no caso. Pronto. É deixar as pessoas apressadas passarem, né, claro. 90 por hora, eu já tô 90, velho, eu não passo de... Eu acho, acho que o limitador de velocidade tá ativado, eu acho. Vamos, 16.800 aqui. Olha só, transição de faixas. Transição de vias, na verdade, não é nem só de faixas, vamos lá. Faz corteira, faz corteira. Nossa, quase que eu bati no corte, mano. Essa é a enguiça, não vai, mano. Vamos tropassar os trutas aqui. Aproveitar que a gente tem esse passinho. Ai, 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 ai. Olha o caminhão flutuando, velho. Meu Deus. Isso aqui é um cruise, né, eu acho. Quantas horas de viagem? 5 horas e 24 minutos ainda restantes, né? A pintura da progresso é uma das pinturas mais bonitas que eu já vi até hoje, cara. Acho que é uma parte de uma mente. Gente, o que que um expresso de prata tá fazendo aqui, cara? É, perto de um recife, meu irmão. Será que a gente leva 2 por 1 real? Será que dá pra 2 por 1 real? Vamos ver. 2 por 1 real. Deu. A gente conseguiu jantar, são 2 ultrapassagens por apenas 1 real. 5 horas de viagem. É, com toda certeza a gente tá com o limitador de velocidade ativado, cara. Porque, como assim, né? Nossa, a gente tá nessa segunda marcha já. E aí E aí Olha que carro vacilão, mano. Esperou trocar de faixa para acelerar. Pronto. É, provavelmente a gente está preso exatamente a 90 km por hora, cara. Com toda certeza é o limitador do jogo, sim. Olha o jogo vacilão, mandando a gente passar por dentro do posto, cara. Sem razão nenhuma. Olha o jogo vacilão. Para quem não sabe, galera, esse aqui é o Eurotruck Simulator 2. É um simulador de caminhão para PC. Só que nós estamos usando dois mods, basicamente. É um mod do ônibus, né? Que é do Comium Invictus Double Decker. E o outro mod é um mod mapa, tá, galera? É um mapa brasileiro para o Eurotruck Simulator. É um mapa chamado EAA. Nós estamos usando a versão definitiva, né? EAA definitivo. Que são os três mapas EAA juntos, né? O EAA normal, o EAA truck e o EAA bus. 4 horas e 26 ainda, até chegarmos a Paulo Afonso. Ok. Mudança de faixa de novo, né? De, desculpa. Tá doido? O cara abriu no ônibus, a porta do ônibus no meio da rodovia. Ih! Caceta. É uma esfolada na lateral do cortado do ônibus ali. Ok. Pronto. Passando agora pela cidade de Messias, né? Aparentemente. Que não tem... A gente não tem acesso ao jogo, né? Só dá para ver de longe. É, vai ver todo mundo ficar preso aqui atrás. O caminhão ali na frente está em semana em geral. Que horas são? Ah, são os da manhã. Eu vou desligar esse farol aqui. Tá doido. Caraca, geral está virando para a esquerda. Um G5 aqui. Com a pintura da penha. Por incrível que pareça, a senhora me engano a penha já operou com o G5, cara. Eu fiquei surpreso esses dias. Eu vi e estava vendo umas imagens. G5. Dando uma copola G5. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixando a Paula Afonso à direita. Para cá que a gente vai. Meio apertadinho, mas... Meio apertadinho, mas... Deu? Boa. Sem sequer subir na calçada, cara. Bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 2 horas e 50 ainda. Caraca, mano. Que viagem longa, velho. A gente já tá andando. É que assim, eu tô andando a velocidade, né, cara? Então assim, acho que é por isso que a velocidade, a viagem está demorando mais tempo. Então, vamos lá. Ah, droga. Faixa seccionada sumiu. Cara do motorista, nem um pouco feliz. Galera, mais uma vez, obrigado aí pelas curtidas de vocês, tá? Olha, com todo o suporte aí. Obrigado pelos pedidos de viagem que vocês vêm deixando. Vocês já deixaram uma tonelada de pedidos, então tô trazendo pra vocês pouco a pouco. Afinal é que, felizmente, eu não tenho tempo pra gravar, né, todos os dias. Assim como vocês sabem, né, eu trabalho pra caramba aqui. Então, mas sempre que dá, sempre que eu tenho um minutinho de folga, eu vou lá e gravo os pedidos de vocês, galera. Então, vamos lá. Bom, se a gente tivesse mais velocidade, né, daria pra tentar adiantar esses dois aqui na nossa frente. Anos da Milhão perdido aqui. Nossa, gente, foi mal. Calculei muito mal o espaço. Foi mal, galera. É duas horas e nove e a gente já chega em Paulo Afonso. Tá quase lá, quase lá, galera. Tá quase lá. Ai, vacilona, mano. Freou pra quê, mano? Só pra me fazer passar raiva, né? Vacilona. O freio tá muito intenso, cara. Qualquer toquezinho que eu dou no freio, ele já desliga o ônibus. Bem estranho. Ai, Ivan, velocidade 80, meu Deus do céu. Demorei muito pra reagir à lentidão da van. Era o que faltava só, né? Minha van fica acelerando agora. Uma hora e trinta e quatro até chegarmos a Paulo Afonso. Nossa viagem de hoje, mais uma vez, tá sendo entre Recife e Paulo Afonso. O pedido foi feito pelo Carlos Daniel. Obrigado, viu, Carlos. Valeu por ter feito o pedido aí. Que ele na frente aparenta ser um G7. Não tenho certeza. Vai formar, galera. Vamos lá. Não sei por que eles estão tão lentos assim. Era o caminhão e o cebano, pra variar. É, velocidade 80, eles estão bem abaixo, por alguma razão. Tá bem, a gente tá chegando em Paulo Afonso agora também. Então tá ok. É, 49 minutos. A gente tá quase lá. A gente tá quase lá. A gente tá quase lá. Bom, tentador, cara. Por incrível que pareça, tá sendo legal dirigir na velocidade, cara. Vocês que me conhecem, né, especialmente durante live, eu sempre acabo correndo pra caramba. Porque na live, geralmente, eu faço umas viagens de 43 horas, tá ligado? Então, assim, se eu fosse puramente na velocidade, a live levaria mais tempo ainda, cara. Então, assim, se eu fosse puramente na velocidade, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Então, assim, se eu fosse puramente na velocidade, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Um jogo bonito, né, cara. Um jogo bonito, né, cara. Sério, o York Simulator, com os gráficos no máximo, é um jogo bonito demais, cara. Temos um ônibus da Breda, que tá completamente perdido também aqui em Paulo Afonso. O que tá fazendo aqui, Breda? Apertamento em São Paulo todo. O G7, o G7 não, 1500, né, 1550 Lordeck, alguma coisa assim. 1600, ah, não lembro, viu que não lembro. Bom, já que ninguém desce, a gente tem que chegar enfiado de vez, né. E aqui estamos, Rodoviário de Paulo Afonso, pela primeira vez que eu tô passando em Paulo Afonso. Aqui no jogo. Aqui no jogo. Pronto, galera, a nossa viagem de hoje entre Recife e Paulo Afonso, pela Progresso vai ficando aqui. Muito obrigado, né, ao Carlos Daniel, que deixou o pedido. E muito obrigado a vocês que assistiram, tá, galera. E muito obrigado pelas curtidas que vocês vêm deixando aqui, viu, galera. Cada gostei de vocês aqui no vídeo ajuda muito o canal. Então, um grande abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho